Todos os dias, em todos os lugares, eu estou procurando alguém disposto a ouvir o que eu tenho para lhe falar. Alguém disposto a ser transformado e a transformar o mundo ao seu redor. Hoje mesmo, nesse lugar, estou olhando para cada um de vocês, esperando que saiam daqui com a certeza de que a mudança nascerá nos corações quebrantados, nas mãos levantadas que me buscam, nas lágrimas que escorrem pedindo pelo meu toque. A mudança virá quando você mudar as suas atitudes, quando você me adorar por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. A mudança virá de pessoas simples, humildes e fracas, mas que entenderam que comigo elas podem fazer coisas grandes e maravilhosas. Você é a mudança, você é a grande mudança que esse mundo precisa. Amém, glória a Deus. São fotos de hoje aqui, vocês. Você é a mudança. Você é a mudança.